Olá, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, autorizou o Ministério da Educação a divulgar os resultados do Sisu. O anúncio havia sido suspenso por inconsistências nas correções de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O problema é que as notas do Enem são utilizadas para inscrição no Sisu para que estudantes concorram às vagas em universidades públicas. O ministro destacou que a revisão de notas específicas não pode impedir milhares de pessoas de iniciar as atividades acadêmicas. E olha, o dono de um frigorífico que usava a estrutura do local para reembalar e comercializar carnes roubadas no Rio Grande do Sul vai continuar preso. Ele é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que realizava o roubo, a receptação e a venda dos produtos. O empresário foi acusado de roubar mais de 23 toneladas de carne. E um homem que vendia drogas em uma área nobre do Rio de Janeiro também teve o pedido de liberdade negado aqui no STJ. Além de atuar no tráfico, o acusado também tinha um apartamento em Copacabana, onde foram encontrados 3 quilos de maconha e uma arma gravada com as iniciais de uma facção criminosa. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o pedido de liminar em habeas corpus, nesse caso, se confunde com o mérito, e que é necessária uma análise aprofundada pelo colegiado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!